Bem, sou Leandro Lira, diretor, idealizador da Transições, companheiro de dança e artes. O espetáculo Na Pegada Popular no Coração do Brasil, ele nasceu com o intuito de enaltecer ainda mais a cultura popular nordestina. Ela nasceu em meio à pandemia da Covid-19. Construir esse espetáculo foi um grande desafio, porque além de falar sobre todas as mazelas, todas as dores que o povo nordestino carrega, a alegria ainda supre todas essas dificuldades. E a nossa dificuldade em fazer o espetáculo foi justamente por não se encontrar, por encontros online, por diversos processos difíceis e ao mesmo tempo a gente tentava se encontrar sem tantos contatos. Mas graças a Deus o espetáculo foi criando essa maturação, criando essa maturidade, tendo essa maturação importante, mas ainda continua em processo de construção, amadurecimento. E ele nunca vai ficar pronto, porque a cada espetáculo, a cada apresentação é um sentimento diferente, um sentimento de missão cumprida. Esse espetáculo já foi para a Samambaia, já foi para o CCBB, já veio aqui para a Planaltina e a nossa missão ainda, com fé em Deus, é levar para o Brasil. O Brasil precisa beber um pouquinho dessa fonte, dessa energia que a Transições carrega. Então, o Na Pegada Popular, ele traz uma mensagem de que nós somos madeira de cupim, madeira de lei, que cupim não roi. Um grande beijo e até a próxima. Olá, meu nome é Erika Guedes, sou do Sarina da Transições faz três anos. E Na Pegada Popular, no coração do Brasil, foi um espetáculo que veio assim como presente. No dia que o Leandro me mandou uma mensagem dizendo que ia fazer a bezedeira, eu fiquei muito emocionada, até porque ele pediu para que eu escolhesse o nome para essa personagem. E o nome que eu escolhi foi Luzia da Conceição, que é o nome da minha avó paterna, que já não está mais entre nós. Mas veio como presente. E estar na Transições faz com que meu corpo esteja vivo a cada instante. Bom, o Na Pegada Popular, ele surge no contexto, dentro da pandemia, no qual, dentro de uma situação de desespero, a gente tenta se reencontrar, tenta se resgatar, enquanto criadores e promotores de arte. Então, dentro do contexto da pandemia, ao invés de ficar parada, a gente busca esse refúgio dentro da dança. E a partir daí surge esse espetáculo, de forma espontânea, com a criação e ajuda de todos, como um espetáculo em junto, em equipe mesmo, de fato. Eu me chamo Diana, faço parte de Transições há pouco tempo, mas já vivenciei grandes coisas aqui dentro. A primeira vez que eu assisti esse espetáculo, eu chorei muito na plateia, então, se tornou um sonho estar aqui. Desde que eu recebi o convite, eu me sinto outra pessoa, sinto que eu tenho potencial para ir cada vez mais longe, e Transições proporciona isso. Através de Transições eu tenho superado desafios e tenho sentido emoções jamais sentidas antes. Então, assim, é muito bom estar aqui e realização, de fato, de um grande sonho meu, que eu jamais imaginei fazer parte disso tudo. Olá, eu sou o Felipe Dias, bailarino da Cia Transições. Estou no grupo desde 2020, meados de 2021. Estar nas Transições e ser Transições é um constante processo de aprendizagem. Eu estou como o Mestre Ambrósio, que é um ícone da cultura popular, um personagem importante da cultura popular. E, para mim, é uma satisfação poder estar encenando e dançando esse personagem que é irreverente, é condutor. Eu sou muito grata ao Universo, por fazer parte disso tudo. Danço lavadeiras, danço a coreografia do Caboclo. E são coreografias que me marcam muito e que fazem com que eu me entregue, que eu sinta tudo o que eu tenho que sentir em relação aos personagens, que eu me jogue, que eu dê o meu melhor sempre, até porque estar nesse grupo é fazer com que a gente descubra todos os dias o nosso melhor. Então, o Transições, ele vem trazendo muitas experiências e aprendizados para a minha vida. É inexplicável ver os olhos das pessoas brilhando quando nos veem, porque serve de referência e também retrata o que muita gente já viveu, familiares, vizinhos, enfim, que é vim do Nordeste, esse povo tão batalhador, mas que, independente das situações e de dificuldades, é um povo feliz, forte, corajoso e vai em busca dos seus ideais. E realmente, na Pegada Popular no Coração do Brasil, veio como um acalento no coração, assim, um quentinho da alma, para fazer com que eu amadureça mais como artista de Brasília. É isso. Então, na Pegada Popular, para mim, significa salvação. Ele realmente me resgatou, ele me fez me enxergar enquanto artista e me consolidou, de fato, pessoalmente nessa identidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto